Tum, tum, bate no peito Eu tô com Caio Amado pra prefeito Mostrou que é honesto e preparado Ou com a palavra é bom sujeito Voltando a ter orgulho da cidade Mostrou que São Vicente, sim, tem jeito Esse é prefeito de verdade Eu voto 20 pra prefeito Tum, tum, bate no peito Eu tô com Caio Amado pra prefeito Mostrou que é honesto e preparado Ou com a palavra é bom sujeito Voltando a ter orgulho da cidade Mostrou que São Vicente, sim, tem jeito Esse é o prefeito de verdade Eu voto 20 pra prefeito Eu tô com Caio Amado Eu voto 20, sim, senhor Eu tô com Caio Amado Eu vou de 20, sim, senhor Eu tô com Caio Amado Eu voto 20, sim, senhor Eu tô com Caio Amado Eu vou de 20, sim, senhor Cuidando da saúde e educação Gerando mais emprego na cidade Criança com uniforme, escola novinha Comendo merenda de qualidade Onda dá destaque pra nossa gente A segurança mais inteligente Um comércio forte e eficiente E o turismo belo e atraente Trazendo melhorias de igual pra igual Área insular e continental Fazendo acontecer como eu sempre quis Então o mundo merece ser feliz Eu tô com Caio Amado Eu voto 20, sim, senhor Eu tô com Caio Amado Eu vou de 20, sim, senhor Eu tô com Caio Amado Eu voto 20, sim, senhor Eu tô com Caio Amado Eu vou de 20, sim, senhor Tum, tum, bati no peito Eu voto vinte pra prefeito Tum, tum, bate no peito Eu tô com Caio Amado pra prefeito Tum, tum, bate no peito